Eu tô desacreditado porque, caralho, eu tô conseguindo gravar o vídeo. Beleza, galera, vamo lá. Então, meu nome é Marvin de Freitas Tabosa, né, algumas pessoas, os mais próximos chamam de o Barba. Tenho 29 anos, né, a ideia desse canal é trazer conteúdo pra vocês, vídeos, aulas, sacou, práticas, muita troca de ideia. Cara, a batera, tô com batera desde os 14, 15 anos, né, já faz um bom tempo aí. É, sou autodidata praticamente, tive aula 3, uns 3, 4 meses com o Kelder Paiva, meu grande amigo e professor. O cara que me deu um direcionamento, o cara que me fez entender o que eu fazia, né, porque eu acho que é o maior problema hoje da galera. Não ter o direcionamento, né, e não entender o que faz. Você pegar uma quantidade de nota e executar ela e, pô, tá fazendo um gulho absurdo, tá, mas você entende o que você tá fazendo? Mano, você consegue tocar isso devagar? Tocar devagar é sempre muito mais difícil do que você tocar rápido, sacou? Pelo menos no meu ponto de vista. Lembro que eu tinha 14 anos, 15 anos assim, época de banda da escola, né, e... Enfim, eu cantava na época, nossa que tristeza, eu cantava. E um dia eu comecei a passar pela... Eu lembro que eu passei pela sala, assim, pro quintal da casa dos meus pais. E eu tava tocando o Linkin Park. Eu era, eu sou muito fã de Linkin Park. E tava falando With You. E muito rápido na minha cabeça eu consegui enxergar o bombo, a caixa. Eu não sabia o que era, mas eu conseguia entender. E, cara, isso aí mudou tudo. Isso aí mudou tudo. No dia seguinte eu fui, peguei umas caixas da Souvenir que tinha aqui em casa, umas caixas de argamassa, peguei um bujão de gás, que foi o meu primeiro ride. Peguei umas cadeiras, aí coloquei as tampas da lata de lista em cima das cadeiras, peguei uma cadeia pra cá e ficava tocando todo dia, na hora do Rock 10 na Rádio Cidade, tirando as músicas, sacou? E a batera me trouxe tudo, sacou? Trouxe tudo que eu tenho hoje. Assim, de certa forma. Cara, a minha vida hoje não é 100% focada na música. Eu ando resolvendo problemas pessoais que vocês vão entender. Hoje em dia, a parte da manhã eu foco em estudar muita batera, dar aula, meditar, fazer yoga, fazer musculação, que é uma coisa que tá me ajudando bastante também. E na parte da tarde eu trabalho no setor financeiro de um bar em Botafogo, que é o bar que eu trabalhei durante 7 anos, fiquei 3 anos longe dele e agora voltei a trabalhar e à noite eu tive um momento pra dar uma descansada, pra dar uma relaxada, ficar com a minha mulher. E cara, o que eu quero basicamente pra minha vida é conseguir ver de música, sacou? Eu não quero ser rico nem milionário e tal, quero ter só uma qualidade de vida boa, vivendo o meu sonho. Isso pra mim já é maravilhoso. Poder me ajudar as pessoas, poder ter o meu basicão, sem incomodar ninguém, sem atrapalhar ninguém. Eu coloquei esse tópico aqui em consequência, porque... Nossa, essa cadeira faz barulho pra caramba. Porque as pessoas têm manias de enxergar apenas o pote de ouro, sacou? A recompensa. Mas muitas delas não entendem que tem um trabalho tudo acontecendo, sabe? Tudo... Uma história grande, sacou? Muitas pessoas já vieram falar comigo, de ah, você ser rico, não sei o que. Cara, eu não sou rico. Tudo que eu tenho, esse estúdio e a batera foi muito sacrifício. Eu não vou dizer nem sacrifício não, vou dizer investimento. Né? Por exemplo, o estúdio, eu e o guitarra da banda, da Notrauma, o Toninho, o Silva, meu irmão, o Max, que era baixo na época, e meu pai, a gente projetou isso aqui tudo, na verdade meu pai projetou, e a gente ficou seis meses aqui todo final de semana trabalhando. Não tinha nada aqui. A gente fez tudo isso. Sacou? Eu vendi três anos de férias que eu tinha vencidas. Comprei ar-condicionado, comprei espuma, ele tinha uma grana aqui guardada, a gente veio pra cá e era obra, obra. Seis meses aqui de obra. Depois a gente queria investir mais. Pô, beleza, vamos investir mais. Eu morava sozinho aqui próximo, ele morava no recreio. A gente resolveu vir pro estúdio, morar os dois aqui no estúdio. A gente morou dois anos aqui no estúdio, toda a grana que a gente teria gastado com aluguel, com outras coisas. A gente comprou caixa, a gente comprou equipamento, a gente comprou PA, a gente comprou o sistema que a gente usa. Então foi tudo investimento. Eu abdiquei tempo de coisas que, pra mim, no momento, não eram importantes. Às vezes pra outras pessoas eram. A questão não é essa. E abdiquei numa coisa que eu enxergava. Sacou? Numa coisa que eu queria. Que eu sabia que era difícil, mas eu queria. E, cara, isso mudou tudo. Sacou? Mudou a minha forma de tocar a batéria porque eu comecei a estudar muito mais. Às vezes eu tô indo dormindo aqui, cara, morgado, eu tocando bateria às seis da manhã, sacou? Compor facilitou em muitas coisas. E, cara, a música me trouxe tudo. Sacou? Tudo. Assim, eu posso dizer que até a música me trouxe amizades. Meu trabalho, que eu voltei a trabalhar, como eu falei. Eu conheci mais de 13 países. 13. 15 países, por causa da música. Sacou? Por causa do meu investimento pessoal que eu tive nela. Esse assunto eu resolvi colocar aqui porque... É... Eu fico até um pouco nervoso. Que é uma coisa que eu tenho e é cada dia mais a flora em mim. E é isso que me impediu muito tempo. Que quase me impede hoje, agora, nesse momento, de fazer o vídeo. Porque, tipo... É a quarta vez que eu tô fazendo o vídeo. Três vezes deram um problema na câmera, depois deram um problema no microfone. Enfim, sempre um problema. E, cara, a ansiedade é uma coisa que me atrapalha na minha vida. De uma forma completa. Sabe? E não só a minha vida pessoal, mas a minha vida profissional. A minha vida artística, né? Como batera. Ela não te deixa pensar, às vezes. E, às vezes, ela pega o pior dos pensamentos e põe na tua cabeça. Sabe? Eu não tô falando que você pega uma ansiedade e não fazia nada. Eu tô buscando yoga, tô buscando meditação. Tô buscando várias alternativas. Se vocês acharem interessante, a gente pode falar mais sobre isso. Põe embaixo uma ansiedade para batera. Que eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo. E eu tô tendo, a curto, médio, longo prazo, uma evolução. E eu acho que eu posso acabar ajudando vocês um pouco também. Ela me atrapalha muito, sabe? Me atrapalha na batera. Às vezes eu tô praticando e... Eu fico sem paciência muito rápido, muito rápido. Às vezes eu quero aumentar a velocidade pra chegar na velocidade que eu quero. E eu paro de usar técnica, começo a usar força. Então, é um acúmulo de coisas que acabam me atrapalhando muito. Né? E me impede de fazer muita coisa. Me impede de crescer. Me impede de melhorar como pessoa. Me impede de entender as pessoas. E é uma coisa que eu não quero pra mim. E como... Eu andei conversando com várias pessoas, fluentes e não influentes. Que... Porra... Estão passando pela mesma coisa, cara. Então, eu acho interessante falar sobre isso. Porque às vezes a gente pode ajudar mais pessoas. Que porra... Não custa nada, né? Foram umas 30 perguntas. Nossa. Foram umas 30 perguntas. E eu não vou conseguir responder todas nesse vídeo. Né? Então, eu vou fazer mais uns dois vídeos. Só sobre essas perguntas. Pra... Pra não ficar muito longo. Pra não ficar muito chato. De ver. Eu aqui com essa caroça estranha. Fama pra vocês. Enfim. Primeira pergunta. Cara, sim. Eu ainda utilizo o Swivel. Sim. Eu ainda estudo o Swivel. E não aprendi ele ainda. Né? Eu sempre toquei de uma forma muito errada. Eu busquei ter aula com... Com o Beto Cardoso. Porra. Excelente batera. É... Comprei umas aulas do James Pyne. Se você não conhece ele. Confere o trampo dele. É absurdo. E vi vídeo pra caramba do Kreen. Né? Vocês devem conhecer também o Kreen. E... O que eu posso te falar, cara. Era pra você soltar o calcanhar da sua perna. Né? Muitas vezes você... Eu fiquei durante muitos anos tocando. Usando o meu pé. O meu pé. Perdão. A minha perna. Tac, 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 tac. E alcançava velocidades muito rápidas. Mas me cansava. Né? E... Você pega uma rotina de muitos shows. Você não consegue fazer isso sempre. Eu percebi isso na prática. Então o que você tem que fazer. É deixar o teu calcanhar solto. Né? O movimento que você vai fazer. Sobe, desce. Com teu calcanhar solto. Você tem que deixar o teu joelho. Não sei se dá pra tu ouvir daqui, mas... Sabe? Tua perna fica parada. O teu joelho que faz esse movimento. Se você observar o vídeo dos três, eles fazem isso. Cara, pra estudar... Eu não ouço gente, né? Eu não tenho o costume de ouvir gente. Pra... Pra te falar isso com autonomia, assim. O que eu sei que me ajudou muito foi estudar paradido. E criar vários exercícios que eu trabalhava as Ghost Notes. Foi uma coisa que realmente eu meiurei muito por causa do vitalismo. Por causa de ter que aplicar isso no Djent. Né? Uma banda instrumental que... É... Você tem que acabar... Até que... É... Como não tem voz, acaba sobressaindo mais do que você faz. É... Sobre a relação à música brasileira, cara. Essa foi uma dinâmica que o... Que o Dudu já trouxe, né? Ele já trouxe dos outros discos. E... Se você parar pra reparar... Acho que o que mais influencia ali... É que a música brasileira em si... Ela tem muita coisa... Num tempo quebrado, né? Tipo no E. Né? Sei lá. Tá! Tato! Pá! Pá! Tupá! 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 Sabe? Você não... Nossa! Surfejo fica uma bosta, né? Até aquela coisa clássica... É... Regional... Nossa! Que a gente aplica na música... Tu vê que até os breakdags não tem aquele costume de ter... É... A nota na cabeça, né? Parapá! 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 Parababá! Parapá! Tipo o breakdall da grade, sacou? Cara, essa história é engraçada... Porque... Na época que o Frank era da Notrauma... Ele... As músicas sempre iam... Começavam a ser compostos por ruim pelo Tuninho... E no ensaio... Às vezes a gente fazia alguma coisa muito simples... Eu falei... Caraca, cara... Isso aqui tá muito prático... Vamos complicar um pouquinho mais... E aí... Os mulheres ficavam sempre zoando, né? E aí, cara... Pô... Vamos deixar a música cinco vezes mais difícil... Né? E quando eu entrei pra Vitalism... E volta e meia... Eles zoavam isso também... Mas a Vitalism por si... Por si só... Já é complicado, né? A gente já tem que estudar pra tocar as músicas... A gente tem que praticar... Senão não sai... Senão não sai bom, não... Então é... Ficou perfeito tocar nessa banda... Cara, hoje o batera que mais me inspira... Atualmente é o Eric Moore... Ele... Além de ser um cara hiper criativo... Ele é um cara extremamente limpo... Sabe? É... Eu nunca vi ninguém tocar como ele, assim... Com relação a ter um som limpo, sabe? A ter um... 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 Um play... Perfeito... Pra mim é perfeito, sabe? Porque todas as notas você consegue entender... Perfeitamente... Só isso... Música é minha inspiração... Sacou? É... Eu... Tipo... Eu fico muito grato... De... De... De alguma forma... Me falarem que eu represento a música... Sabe? Mas... Música é arte, cara... E eu acho que isso ocorre no corpo de toda pessoa... Sabe? Indiferente do que ela ouça... Música é música... Eu ouço todos os tipos de música... Eu ouço funk... Eu ouço sertanejo... Eu ouço gospel... Eu... É... Eu ouço blues... Na verdade, atualmente... O que eu ando menos ouvindo é metal... Né? E... Enfim... Cara... A música é a minha vida... Saca? É... Juntamente com a batera... Ela é a minha vida... Porque... Tudo... A música me ajudou... Tudo... Tudo... Assim... Em um momento difícil... É... A música tava ali me ajudando... Como se fosse um amigo... Sacou? E porra... Obrigado pelas palavras... Então, cara... Eu não faço... Isso tá completamente errado... Sacou? Eu... Pratico... Eu faço tudo muito na correria, né? Como eu já falei com vocês... E... E as vezes eu não tenho tempo... Não tenho saco... Mas o que eu faço... O que eu acho que acaba virando um aquecimento... E me ajuda a não ter esse tipo de problema... Eu nunca tive nenhum problema com isso... É porque eu sempre começo tocando as coisas devagar... Sabe? Eu sempre começo tocando muito... Com BPMs muito baixos... E vou programando eles... Pra avançar de um... Minuto e meio... Então... Acho que isso acaba me aquecendo um pouco... Cara... O rudimento que eu mais estudo... É o paradido... Assim... Hoje eu ando fazendo vários métodos... Mas o paradido... Eu curto muito ele... Porque ele me desenvolve muito... O single... O double... E você pode pegar o paradido... E... E fazer... Sei lá, cara... O paradido mais simples, né? Tipo... Direita, esquerda, direita... Direita, esquerda... Direita, esquerda... Você pode... Sei lá... Inventar uns 37... Uns 40 exercícios... Dele assim... E... E estudar... E praticar... Cara... Banda dos sonhos... Pergunta boa... É... Vai ser uma bosta falar isso... Porque... Eu não lembro o nome de... Ninguém... Né? Mas eu vou tentar falar pelas bandas... Eu acho que interessante seria... Tipo... O Eric Moore... Óbvio, né? Acabei de falar dele... É... O baixista do Bruno Mars... Cara... Eu adoro aquele cara... E ele tem que fazer as coisas dançando... É... O vocal do Issues... Que eu também não sei o nome dele... Eu curto... Eu ando ouvindo bastante Issues... E cara... É... Um cara que ele foge bastante do groove hoje em dia... Né? Que não tem nada a ver com essa galera... Mas que foi muito a minha escola durante uma época... Que é... O guitarra do Papa Rush... Nos dois primeiros discos... Porra... Eu achava ele hiper criativo... Sacou? É... Dentro do que ele fazia, óbvio... Então eu acho que essa... Essa banda seria muito legal de ouvir... E assim... É... Bosta, né? Mas... Pelo menos talvez eu curtiria... Cara... Eu acho quando eu descobri... Que eu não precisava fazer força... Para ser feliz... Sabe? Não que tipo... Eu precise fazer força para alguma coisa... Mas é tipo... Eu chego aqui... Toco batera... E eu fico... Às vezes horas... Às vezes um dia inteiro aqui tocando... E eu... Porra... Para mim está tudo maravilha... Sabe? Tinha uns problemas e tal... Lanças na ansiedade... Mas... Está tudo tranquilo entre eu e ela... Ali, sabe? Tem muita galera que toca a batera... Para te estressar... Eu não consigo... Eu não funciona assim... E eu acho que um outro motivo também... É que... É... Eu nunca gostei de estudar... Sabe? É... Na escola eu repeti de ano... Várias vezes... Enfim... Nunca tive saco para estudar nada... A batera eu gosto de estudar... Eu gosto de entender como é que ela funciona... Você vai me perguntar sobre o tipo de madeira... Sobre a liga do prato... Eu não sei nada... Peso da baqueta... Por que essa baqueta tem tal nome? Não sei de nada... Mas eu gosto de tocar... E cara... E isso é a minha vida... Sabe? Eu viajei muito... Eu conheci muitas pessoas... Eu vi coisas maravilhosas... Por causa da batera, sabe? E é legal quando você acha alguma coisa que sabe fazer bem... Sabe? Que inspira as pessoas... Que... De alguma forma... De alguma forma... Sabe? Me... É bom! Acho que a questão é essa... É bom! O que eu não sou entendido... Tem conversa de esquecer... Tchau! Tchau!